Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Regina do canal da Tia Rei. Hoje eu vou fazer um caldo de mandioca e eu vou mostrar aqui os ingredientes. Bom, eu vou usar 300 gramas de bacon, ele tá sem a pele, eu tirei a pele, eu prefiro porque a pele é muito seca. Aqui tem 500 gramas mais ou menos de linguiça toscana, também tirei a pele dela e aí eu desmanchei ela com a mão mesmo, porque ela vem nos pedacinhos. Uma cebola inteira, dois dentes de alho, o coentro, tô usando coentro, porque o coentro ele faz toda a diferença no sabor. Cebolinha de cheiro e aqui tem dois quilos de mandioca já cozida. Eu vou bater essa mandioca nesse caldo, tem mais caldo ali do cozimento, do próprio cozimento dela. Claro que esse caldo não vai ser o suficiente, eu vou colocar mais. Então, vamos à receita, né? Bom, agora eu vou fritar o bacon. Aí eu tô fritando o bacon, depois que eu fritar o bacon eu vou fritar a linguiça. Ó, tá fritando. Não vou deixar fritar muito, porque ainda vai a linguiça aqui, eu vou fazer junto. Então, eu vou colocar a linguiça agora, pra ficar junto também. Olha como ficou. Já tá dourado, o bacon já está bem mais frito. E agora eu vou colocar a cebola. Cebola e o alho. Deixa eu colocar junto. O cheiro aqui tá maravilhoso. Agora, enquanto eu refogo aqui, vou deixar o fogo baixo. Agora eu vou bater a mandioca naquele caldo. Eu já fritei ali, agora eu vou bater a mandioca. Já bati. Ficou bem grosso. Ó. Ó. Bom, agora que já tá batido o caldo, eu vou despejar aqui, gente. Olha. Pensa no cheiro que tá isso aqui. Esse alho e essa cebola. Esse aqui é bom demais. Pra tomar agora no friozinho. Você pode fazer os potinhos e congelar também, tá bom? Agora é acertar o tempero. Vamos colocar uma pimentinha básica. Não vou pôr muito. Essa daqui eu vou pôr só uma pitadinha. Agora cebolinha. Vou deixar um pouquinho pra... Na hora que finalizar o prato. Esse é o coentro. Maravilhoso. Vem, vou pôr tudo aqui. Por causa do gosto. Maravilha. Vou deixar ferver agora um pouco. Uns dois minutinhos, só. Depois eu volto experimentando, ok? E ver como que ficou também. Olha, já ferveu. Tá bem grosso. Olha que maravilhoso que ficou. Imagina isso aqui no frio, gente. Tomar um caldo desse à noite. Isso aqui dá pra fazer pra levar na festa junina. Eu já levei caldo de feijão na festa junina. Então, gente, eu terminei o caldo. Caldo quente. Caldo de mandioca. Olha como que ficou. Vou trazer o celular aqui pertinho. Olha. É ruim gravar assim. Ficou bom, né? Eu acho. Acho que ficou bom. Primeiro eu vou experimentar pra falar se ficou bom ou não, né? Só que antes, quero pedir pra vocês compartilhar o meu vídeo. Quem não é inscrito ainda no canal, pode se inscrever. Curtir o vídeo. E ativar o sininho. A pessoa, quando ela vai se inscrever, já ativa o sininho. Que é pra receber notificação. Quando eu fizer minhas receitas. Ok? Então, agora a gente vai aproveitar. E provar. Essa delícia. Que eu fiz. Não sei se tá bom. Com certeza se tá. Eu corto. Vamos lá. Pode. Fazer uma vinagrete também. Colocar em cima. Fica ótimo. Com torradinhas também. Fica bom. Só que tá tão quente. Olha. Saindo fumaça. Chega de conversa. Come, né? É isso. Vem. Vamos lá. Acho que vai tá muito quente. Meu Deus. Só mais um pouquinho. O tempero ficou maravilhoso. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Meu Deus do céu. O que dizer desse caldo? Ficou bom demais. Bom demais. Muito. Super temperado. Não tá faltando nada de tempero. Tá muito bom. O coentro, gente. É muito importante colocar o coentro. O coentro, ele dá um sabor assim. Super bom. Super gostoso. E é isso. Por hoje é só. Espero que gostem da receita, né? Espero que façam também. Não fica acumulando receita aí. E não façam não, tá? Por enquanto é só. Muito obrigada. Eu tô aqui. Eu tô aqui. E aí Eu tô aqui. Eu tô aqui.